Muito bem pessoal, se você está abrindo uma micro cervejaria e é de pequeno porte e você está com dificuldade em encontrar fornecedor de levedura Vou contar para vocês um segredo muito bacana Vem comigo Não tem dancinha hoje, vai para o próximo, rápido Então pessoal, eu sou Luiz Picelli, cervejeiro da Patilu Enfermeiro, professor, sou professor da Universidade Federal de Pernambuco Fazia muito tempo que eu não fazia vídeo para vocês E aí de repente eu encontrei umas belezinhas aqui ó De levedura em pacotes de 100 gramas E aí o que acontece? Eu trouxe esse vídeo justamente para alertar você que está fazendo hoje um plano de negócios E está procurando saber quais são os fornecedores de levedura que vocês têm disponíveis Ou principalmente que tipo de levedura vocês vão comprar Eu acho muito importante vocês escutarem e assistirem esse vídeo até o final Porque ele vai trazer para vocês algumas dicas muito importantes Tá bom? Se você ainda não é inscrito no meu canal do YouTube Por favor se inscreva Eu acho que é muito importante para a gente manter esse canal de comunicação ativo Sempre que eu fizer algum vídeo novo você vai ficar sendo notificado Existem alguns planos meus aqui A gente está aguardando umas notícias Por isso que eu sumi Eu estava estudando para uma aplicação de um pós-doutorado Vamos ver se vai dar certo E se der certo eu trago notícias para vocês Onde vai ser? Que tipo de lugar que eu vou gravar vídeo para vocês? Então eu acho que vai valer muito a pena Mas ainda é uma especulação Vamos ver se o resultado sai positivo ou não De qualquer maneira os vídeos não vão parar Eu estou atendendo ainda na mentoria algumas pessoas Essas mentorias elas direcionam a pessoa a querer abrir seu próprio negócio Ou sua cervejaria ou alguma outra etapa dentro do processo de fabricação de cerveja E aí eu dediquei um pouco mais de tempo a atender essas pessoas E por isso que eu dei uma pausa um pouco nos vídeos Mas não esqueci de vocês não Tá bom? Vamos lá Primeira coisa Até um tempo atrás Você que tinha uma micro cervejaria Precisava comprar um pacote de levedura de 500 gramas Vou colocar uma imagem aqui para vocês entenderem Que esse pacote Parece um tijolinho Ele vem embalado a vácuo Ele tem 500 gramas E a dosagem de levedura que normalmente se usa para fazer cerveja ale É de 50 a 80 gramas por cada 100 litros Então você tinha um tanque pequeno de 300 litros E ia usar ali 150 a 200 gramas de levedura A depender da densidade da cerveja que você está querendo fazer E o resto do pacote você tinha que guardar Porque não tinha como usar todo o pacote naquele momento Se o seu tanque era pequeno E aí o que acontece? Coloca, tira o máximo de ar que você puder ter ali E tenta não contaminar Só que abrir o pacote Entra a umidade lá dentro E isso pode inviabilizar a sua levedura Pode ter contaminantes E pode a umidade fazer com que aquele processo de liofilização Reverta o quadro da levedura E ela volte a se ativar e ela vai morrer Então é um perigo muito grande Então você tem que manter ela na geladeira O mais tempo possível Dentro da embalagem original E quando você usar Você deveria usar o pacote todo E quando fracionasse Tentasse usar o mais rápido possível Para que você não perdesse aquela levedura Pois bem, isso era uma prática Porque muitas pessoas tinham dificuldade Primeiro porque era muito caro Fazer a dosagem de levedura Usando um pacotinho de 11 gramas Segundo, nem todo mundo tem laboratório Para poder fazer propagação Então a prática de propagação É uma coisa que a gente pode voltar a falar no futuro Ela dá muito certo para uma cervejaria pequena Quando ela tem estrutura Porque você consegue economizar levedura Porque a partir de um pacotinho de 11 gramas Você consegue fazer a propagação necessária Para o seu tanque pequeno Outro ponto agora É porque você não precisa mais comprar O pacote de 500 gramas Olha só que belezinha Eu tenho aqui um pacote de 100 gramas Esse pacote é da Fermentes E esse pacote você pode então Comprar ele já fracionado Se você somar 100 gramas em vezes 5 Ele sai um pouquinho mais caro Do que você ter Por exemplo, um pacote de 500 gramas Mas se você tem tanque pequeno Você não precisa comprar 500 gramas E ficar esperando ali acabar Todas as propagações que você tem Em termos de usar a primeira, segunda, terceira, quarta Ou às vezes até quinta geração Quem tem a prática de reutilizar a levedura Então é interessante que você já compre Numa fração menor Para que você use a primeira vez Direto no tanque E depois você vá coletando a levedura Para usar na sua segunda, terceira, quarta E até quinta geração Vou dar uma dica para vocês Porque olha A Fermentes ela tem Aqui comigo, na verdade WB06 para fazer cerveja de trigo 34,70 para quem quer fazer uma lager Lembrando que a dosagem de lager É 100 gramas para cada 100 litros de cerveja No mínimo E o S05 Tem outras da Fermentes? Tem, mas eu só tenho disponível essas aqui Uma coisa muito importante Uma dica muito legal para vocês Observem que eu tenho aqui Deixa eu trazer perto do vídeo Ó Easy to use Tá? Esse tipo de tecnologia Aqui Permite que você coloque Essa levedura seca Direto no mosto Lá no tanque Sem precisar reidratar Essa levedura É muito mais prático Muito mais seguro Então Eu não estou fazendo propaganda Da Fermentes de graça Porque eu sempre usei Essa levedura E eu sempre confiei nessa marca Tá? E o fornecedor Que tem Essas Essas belezinhas aqui É a É a LNF Tá? Lá do Rio Grande do Sul Então Busca no Google aí LNF Que você vai encontrar O fornecedor Que representa aí O seu estado Obviamente Se você tem outros Fornecedores Que vendem levedura Fracionada Nessa situação Coloque aqui nos comentários Porque eu tenho certeza Que as pessoas Que estão assistindo esse vídeo Vão descer para o comentário E vão identificar ali Que você também É um fornecedor De sua levedura Tá bom? Eu queria deixar aqui O meu grande abraço Para vocês Esse vídeo Ele é bem curtinho Esse vídeo Traz para vocês Uma dica Muito importante Então Peço para vocês Não só se inscreverem E curtir esse link Esse vídeo Mas também compartilhe ele Nos grupos Cervejeiro Caseiro Porque eu sei que tem gente Que está fazendo um voluminho Um pouquinho maior Ainda está se preparando Para abrir sua fábrica E não encontrava um fornecedor De levedura Com uma capacidade Um pouquinho maior Do que os pacotinhos De 11 gramas Sei que vale muito a pena Vocês comprarem Levedura fracionada Para não ter contaminantes Para não perder Levedura seca Que você vai guardar Na geladeira Lembrando Não coloque levedura No congelador Levedura na geladeira Resfriado Tá bom? Observem o manual de instrução Não deixem de fazer O que o fabricante diz E por isso Que o easy to use Essa sigla aqui Ela é importante Porque ela te dá Segurança de jogar A inoculação da levedura Direto no mosto Sem precisar fazer A hidratação da levedura Não vou falar agora De oxigenação Se já tem vídeo Aqui no canal Falando sobre um pouco disso Mas Sei que vale muito a pena Vocês observarem As dicas aqui Tá bom? Obrigado Foi um imenso prazer Poder gravar vídeo Para vocês de novo Espero que eu volte Logo logo Fazendo mais vídeo Para vocês Um grande abraço Tchau 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 Tchau